Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Assim vou conseguir ter fome Vite um medo, tá pensado em minha cabeça E vinte e furva pra me realizar Pra me lograr um da fácil top, me tabaique Me tabaipe, passou, me saque, pique Nada se a mim êxito Perdeu de um nó, decidi de vira Saca a mão da mim Tampouco aconseja a mim Permis a tua amicita, amor Quere de mim mesmo e sigo em traga Anto no slack, sigo em traga e no back Pisa que me planta e o fe me tabaipe E cutrapaldo o corpime a lograr Tanaki, tanaki Mata nem ruta, vou confiar Nunca vira guapa, trapo tan bepor Vecivo que, votan bepor Vecivo que, votan bepor Não dúdas mais Assim, voto, se queres ter fome Vecivo que, votan bepor Não dúdas mais Assim, voto, se queres ter fome Vecivo que, voto, se queres ter fome Vecivo que, votan bepor 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 Loco tá aqui parado Turco tá possível Seguir perseverar Guapa nunca vou entregar É pra um ânimo Positivo pra futuro Para pra lo que eu confoque Unida a tua vida, tu nem motiva Tu bota a tua vida, tu bota a tua vida, vamos plana e funcionar Tu bloco é confoque Assim, assim é com amor Ai, até aqui Dente que gozinho Ai, se me deu ideia novo Ai, se me deu ideia novo Ai, se me deu ideia novo Esse é uma decidida e vim com o dente que mamá Esse é uma decidida e vim com o dente que babó Ai, se me deu ideia novo Eu sei me que tem uma ideia nova Eu sei me que tem uma ideia nova Para você, para você estudia, para você escuchar Eu sei me que tem uma ideia nova Eu sei me que tem uma ideia nova Aí te agosto um item requisitar Quem está, quem está, quem está?! Então quem está de uma vez Para Bozo Tier Para Bozo Tier Pra Bozo Tier Nienta, nienta, nienta ela, de chiquita de uma vez Nienta, nienta, nienta ela, de chiquita de uma vez Ai, até aqui, de chiqui contigo Ei, ei! Anto, agora vocês querem de uma vez E mais que Kiko, na papi, arriba, po? Vocês que vão estar assim, que vão estar assim? Nostam, viva, baila, nalá Nienta, 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 papi, arriba, po? Nostam, viva, baila, nalá Naga, na papi, a baila, gana, comenta Nostam, viva, baila, nalá Nostam, viva, baila, nalá Ai, queres de uma vez, positivo que tu vai Nostam, viva, baila, nalá Nostam, viva, baila, nalá Nostam, viva, baila, gana 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 Viva, baila ganan Viva, baila ganan Baila ganan Sigi vive Sigi vive Sigi vive Ai non da vive Viva Ai vive Baila ganan Viva Ai non da vive Hey vive La Ganana via Baila ganan Baila ganan Nostatic vive Nostatic vive La Ganana VA D vs Nostatic vive Nostatic vive Viva, Viva, Viva Nossa Piva, Baila Gana Lá gana, pia, 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 lá gana comenta Nossa Piva, Baila Gana Te te escuche Nossa Piva, Baila Gana Goce, se sente Nossa Piva, Baila Gana Viva, Baila Gana Nossa Piva, Baila Gana Baila Gana Se que vive Baila Gana Se que vive Baila Gana Se que vive Baila Gana Viva Baila Gana Na gana comenta, na gana comenta, na gana comenta, comenta Nossa vive, ai vive, viva, nossa viva, disfruta de vida Nossa queda celebra, disfruta de vida, nossa queda celebra Nossa vive, ai vive, nossa vive, passou Maquena me cocoag ela . Dai andamp, se oio flow Maquena me cocoag elas . Dai andamp, se oio flow . Gadzie andamp, se oio flow . Vem com guaiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não é o doce doce, não é o doce, já não passa. Não é doce de socorro, dá-liza, se não é o blog. Não é igualar o trac, não tem que te vacilar. Não é o desigual, não tem que te vacilar. Vem com Guayera Dali em zap, se não é flow Quando ele fez track, não sei que não vacila Dali em zap, se não é flow Ei, maguera vem com Guayera Maguera vem com Guayera Dali em zap, se não é flow Maguera vem com Guayera Maguera vem com Guayera Maguera vem com Guayera Dali em zap, se não é flow Maguera vem com Guayera Maguera vem com Guayera Maguera vem com Guayera Dali em zap, se não é flow Maguera vem com Guayera Maguera vem com Guayera Dali em zap, se não é flow Maguera vem com Guayera Vem com Guayera Nães não disagreementam É chiquihaquera Nães não beleza Uh, deus, deus Já, deus, é Where... Where compounds Vem com o Guayera Daniel Stapp, se não é um bloco Não deixe de sear, não deixe de vacilar Daniel Stapp, se não é um bloco Não deixe de sear, não deixe de vacilar Vem com o Guayera 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 Se é tipo a hierar Se é tipo a hierar Mandражuico Ai, nossa viva baila ganar Mentinhas sa forem dancing 11á, pobrezinha rica Nossa viva baila ganar La gana pra mim é a baila ganar comentar Nossa viva baila ganar Viva baila ganar conjunta viva baila ganar La gana papi é a baila ganar comentar Nossa viva baila ganar Deixa, deixa, escucha Nossa viva baila ganar Viva, vai na gana Vida viva, vai na gana Ziki Viva Ai Nota Viva ai Nota Viva Ai Nota Viva Ai Viva La gana bambi a bailar La gana comenta La gana bambi a bailar La gana comenta, comenta Nota Viva Ai Viva Hola Nota Viva Ma Querem com Po Ayer Bah que na bent., gogualhera, da e .... instincts , se eu não enfonie-lo Bah que na bent., foguaira Bah que na bent., copyright Bah que na bent., cogualhera Dalê ... Puta em prova, Ricos doce! Vira que era, adumbazas, adustoso Adumbazas, adustoso Sempre alegria, adumbazas Sempre alegria, adumbazas Adustoso Adustoso Pico Cuayera 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 Hasta aquí De chiqui contigo Arriba Vescivoque Popor No dudabas Ascivoco Sin querer te move Vescivoque Popor No dudabas Ascivoco Sin querer te move Sin querer te No dudabas Un duty No dudabas Che Se